Fala gente, boa! Professor Dário por aqui. Esse vídeo é para mostrar a outra forma. A primeira foi como girar da horizontal para a vertical. Essa aqui é da vertical para a horizontal. De repente você tem um story, você tem qualquer vídeo, gravação no formato vertical, formato em pé, e quer transformar para postar no YouTube, por exemplo. Então, eu vou te mostrar como é que você faz. É bem simples, é bem prático. E se você quiser saber a outra forma, é só clicar no link que vai estar na descrição ou no card para você saber também. Eu vou postar um vídeo, colocar um vídeo aqui na minha lei do tempo. Caso você tenha ainda, seja os seus primeiros passos, tem uma playlist que eu vou deixar aqui na descrição, deve estar também aparecendo o card, para você se familiarizar. Tem várias técnicas, várias formas de utilizar o shortcut, tá bom? Então, vamos supor que você já está com o seu vídeo. Aqui eu peguei um na horizontal, porque eu não tenho nenhum pronto agora na vertical, mas a ideia é a mesma, o vídeo vai estar todo nesse formato aqui. Você quer converter para o formato do YouTube, formato 16x9, formato horizontal. Então, você coloca na linha do tempo, vai selecionar a faixa aqui para ele ficar marcado. Vem aqui em configurações, modo de vídeo, vai descer a página até quase o final, onde tem essa opção nenhuma transmissão e desce mais um pouco. E vai escolher a opção, aqui normalmente para YouTube, HD 720, eu aconselho essa opção aqui, HD 720p 30fps. Tem esse outro aqui de 1080p que é Full HD, mas depende muito da qualidade, você que vai escolher, se vai usar esse aqui ou esse aqui. Normalmente eu utilizo o 30fps para o formato do YouTube, belezinha. Vou clicar aqui e vejo o que vai acontecer. Ele já converteu totalmente, ficou em todo o ângulo. No seu caso, como é um vídeo vertical, aqui nas laterais vão ficar de um lado preto e do outro também. E aí você pode preencher com um plano de fundo, uma cor, um papel de parede, qualquer coisa que você achar interessante. Mas a mudança acontece aqui dentro de configurações. Adiciona o vídeo, seleciona ele, vai lá nas configurações e altera. Vai estar no formato vertical e você coloca HD 720p 30fps. Esse vídeo ajudou você. Se inscreva no canal e confira os outros vídeos sobre edição de vídeo usando o Shotcut. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri